Amigos e amigas, bom dia. Nessa sexta-feira, 20 de março, estamos anunciando novas medidas para retardar ao máximo o avanço da epidemia do coronavírus em nosso estado. A partir do próximo domingo, dia 22, vamos determinar o fechamento do comércio e serviços das obras e das obras de construção civil. Não estão concluídos nesta lista supermercados, padarias, mercadinhos, farmácias, postos de gasolina, casas de ração animal, depósitos de água mineral e gás, além de obras de serviços essenciais, como o hospital, abastecimento de água, gás, energia e internet. E também todas as obras de construção civil contratadas pelo serviço público, que serão decididas pelos respectivos entes federativos, no caso a União, o Estado de Pernambuco e os municípios. Precisamos, nesse momento, que o maior número possível de pessoas fique em casa, para que tenhamos o mínimo de contato social. Estamos trabalhando também em uma série de ações para ampliação da rede de atendimento, como já anunciamos, os mil novos leitos exclusivos para tratamento da Covid-19, em todo o Estado e em articulações que estamos fazendo também para minimizar o impacto da economia. Na tarde de hoje, daremos mais uma coletiva de imprensa pela internet, onde iremos divulgar essas novas ações do governo e dar mais detalhes para as medidas restritivas que vêm sendo adotadas. Quero agradecer a compreensão de todos e assegurar, mais uma vez, aos pernambucanos e pernambucanas que temos seguido aqui, no Palácio, os maiores especialistas. Estamos reunidos com eles de várias áreas para contribuir no enfrentamento dessa epidemia e nos ajudar a atravessar esse momento difícil. Meu muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.